Jeremias, capítulo 4 A invasão estrangeira anunciada e descrita Anunciai em Judá e fazei ouvir em Jerusalém e dizei Tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo Ajuntai-vos e entremos nas cidades fortes Arvorai a bandeira para Sião, fugi para a salvação vossa Não pareis, porque eu trago o mal do norte, uma grande destruição Já um leão subiu de sua ramada e um destruidor das nações Ele já partiu e saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação Afim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas Por isso, singivos e panos de saco, lamentai e uivai Porque o ardor da ira do Senhor não se desviou de nós E sucederá naquele tempo, diz o Senhor, que se desfará o coração do rei E o coração dos príncipes, e os sacerdotes pasmarão E os profetas se maravilharão Então disse eu, ah, Senhor Jeová, verdadeiramente trouxeste grande ilusão a este povo E a Jerusalém, dizendo, tereis paz, pois a espada penetra-lhe até a alma Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém Um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da filha do meu povo Não para padejar, nem para alimpar Um vento virá a mim de grande veemência Agora também eu pronunciarei juízos contra eles Eis que virás subindo como nuvens, e os seus carros como a tormenta Os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias Ai de nós que somos assolados Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva Até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos? Porque uma voz anuncia desde Dan, e faz ouvir a calamidade desde o monte de Efraim Proclamai isto às nações, fazeio ouvir contra Jerusalém Vigias, vem de uma terra remota, e levantarão a sua voz contra as cidades de Judá Como os guardas de um campo, eles a rodeiam Porquanto ela se rebelou contra mim, diz o Senhor O teu caminho e as tuas obras te trouxeram estas coisas Esta é a tua iniquidade, que de tão amargosa te chega até ao coração Ah, entranhas minhas, entranhas minhas Estou ferido no meu coração O meu coração ruge, não me posso calar Porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra Quebranto sobre quebranto se apregou-a Porque já toda a terra está destruída De repente foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas no momento Até quando verei a bandeira e ouvirei a voz da trombeta? Deveras o meu povo está louco, já me não conhece São filhos nécios e não inteligentes Sábios são para mal fazer Mas para bem fazer, nada sabem Observei a terra e eis que estava assolada e vazia E os céus e não tinham a sua luz Observei os montes e eis que estavam tremendo E todos os outeiros estremeciam Observei e vi que homem nenhum havia E que todas as aves do céu tinham fugido Vi também que a terra fértil era um deserto E que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor Diante do furor da sua ira Porque assim diz o Senhor Toda esta terra será assolada de todo Porém a não consumirei Por isso lamentará a terra E os céus em cima se enegrecerão Por quanto assim o disse Assim o propus e não me arrependi Nem me desviarei disso Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros Fugiram todas as cidades Entraram pelas nuvens E subiram pelos penhascos Todas as cidades ficaram desamparadas E já ninguém habita nelas Agora pois, que farás, ó assolada? Ainda que te vistas de carmezim Ainda que te adornes com enfeites de ouro Ainda que te pintes em volta dos teus olhos Com o antimônio Debalde te farias bela Os amantes te desprezam E procuram tirar-te a vida Por quanto ouço uma voz Como de mulher que está de parto Uma angústia Como daqui está com dores do primeiro filho A voz da filha de Sião Ofegante Que estende as mãos Dizendo Ó, ai de mim agora Porque a minha alma desmaia Diante dos assassinos E aqui está o compensation Todas as mãos Que é o sorriso Compuram Que é a minha alma Deuxo Que é uma técnica Que é baixa Que é a lembra Que é a minha alma Que é a minha alma Que é a minha alma Vale Vamos lá Vai E aí